Olá, boa tarde, Rio de Janeiro, a gente já vai ao vivo agora para bom sucesso, pânico e correria no hospital, um incêndio no prédio onde ficam as enfermarias, obrigou pacientes a serem transferidos, nesse momento 12 batalhões do Corpo de Bombeiros estão no local, eu vou ao vivo com o Matheus Koelzer que está acompanhando esse trabalho, Matheus, boa tarde, muita fumaça, olha isso atrás do Matheus, mostra aí Matheus, você vai ver também, segura aí, daqui a pouco eu volto, você vai ver também, Mega Operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, cerca de 100 criminosos do Comando Vermelho estão sendo procurados, pelo menos 6 já foram presos, segura Matheus que eu volto com ele, vou dar um recado para você, está precisando de dinheiro agora, atenção, dois suspeitos morreram no Complexo do Lins, a gente também acompanhou durante um intenso confronto entre traficantes e policiais militares, vem aqui comigo, bota a imagem ao vivo aqui na tela para mim do Hospital Geral de Bom Sucesso, vamos botar as imagens agora que a gente vai ir para o intervalo, a gente vai voltar direto, Matheus Koelzer teve que correr agora, porque muita fumaça tomou, esse é o prédio 1 onde a gente está vendo aqui, a gente vai para um rápido intervalo, vai ligar para o Matheus para saber o porquê que ele teve que sair correndo de lá e indo para o outro ponto, trazendo as informações ao vivo aqui para vocês, não saia daí, edição do SBT Rio com a cobertura completa, você tem daqui a pouquinho, agora 11h40. Música Música